E digo mais, vai acabar a farra, vai acabar a farra, eu já adianto isso, né Rubão? Vai acabar a farra ou não vai? Boa tarde, aos ouvintes da Bandeirantes, é um prazer falar com vocês novamente. Vai acabar a farra? Não tô ouvindo nada. Vai acabar a farra? Eu te pergunto primeiro. Quando eu falo vai acabar a farra, é que nós vamos ser competitivos. Então, vamos olhar com outros olhos pra base, com carinho, que é o nosso pulmão e nosso coração. Ô Rubão, é claro que daqui a pouco eles vão fazer pergunta ali também, porque você é um cara que tem atendido bem a imprensa e a gente até agradece por isso. Rubão, o Corinthians tá atrás de jogadores, atacantes. Pedro Raul já é atleta do Timão? A informação que eu tenho é que seriam uns 5 milhões de dólares de proposta. Não, não é atleta do Corinthians, é um jogador que interessa pra gente, mas ainda não é, ele continua sendo jogador do Toluca. O Fabinho Soldado, vai trabalhar ao teu lado, você vai mandar nele, como vai ser? Não, ninguém manda em ninguém, né? A gente, todo mundo é parceiro, todo mundo tá aí pra se ajudar e pra ajudar o Corinthians a somar. Pretzel, tá aqui Gustavo Solé também ouvindo, e o Paulo do Vale. A gente tá com um microfone mais curto que coice de porco, como diz o Dirceu Maravilha. Boa, muito bom conversar com o Rubão também, que representa o futebol do Corinthians. Ô Rubão, como que vocês viram? Perguntei até pro presidente agora a respeito disso, mas a declaração do Mano ontem, depois do jogo contra o Ituano, pegou muito mal com relação ao Cuiabá. Vocês têm uma boa relação com o Cuiabá, o Cuiabá não gostou muito. Você já colocou panos quentes nessa história, depois da declaração do Mano a respeito do Ranieri, Rubão? É, eu conversei com o Mano, né, a respeito. O Cuiabá não liguei ainda por causa do jogo de hoje, mas chegou um monte de duas horas da manhã, e de manhã a gente já tava no CT de volta, então acabei não falando com o presidente do Cuiabá, mas eu vou ligar pra ele pra pedir desculpa, porque foi uma frase mal pensada. Gustavo Soler, Rubão, hoje representante do futebol do Corinthians, diretor do futebol do Timão, conversando com a gente. Rubão, boa tarde, parabéns por essa conquista da Copa São Paulo de futebol júnior, né, além do Fabinho estar chegando pra auxiliar o seu trabalho no futebol do Corinthians no time profissional, como que vocês estão trabalhando também para trazer um outro profissional pra trabalhar junto com o Chicão nas categorias de base, né, queria até você falar se realmente o Corinthians teve interesse na contratação do João Paulo Sampaio, como que estão essas conversas pra buscar também um profissional de alto nível pra base? Então, o João Paulo eu não sei sobre isso, tá? A gente tava fazendo um trabalho de olhar pra base com carinho, como eu falei pro Pedro, nosso pulmão e nosso coração. É daqui que vai dar nossos frutos, e o Corinthians sempre quando precisou, olhou pra base e teve grande sucesso. E é isso que nós vamos fazer, olhar pra base, além de, claro, reforçar o time. Pretzel, estamos conversando com o Rubão, diretor de futebol do Corinthians. Sempre um prazer, Rubão. E obrigado também por atender a reportagem, atender a todos nós, você e Augusto Melo, num momento até de transparência que não havia na gestão passada, e eu sempre fui crítico aos dirigentes de todos os clubes que acabam se escondendo da imprensa sem prestar esclarecimentos. Então, obrigado mais uma vez por uma entrevista. Agora... Eu queria te pedir desculpa no ar, porque no domingo, se eu não me engano, no domingo passado, eu tinha falado que eu ia falar com vocês às 11 horas, mas eu cheguei no CT, tinha uma reunião, e eu acabei entrando na reunião, eu não consegui falar com vocês. Mas eu pedi pro Wagner e Vilarão entrar em contato com vocês, dizendo que eu tinha entrado numa reunião. Te peço desculpa aí. Imagina, tá tranquilo, tá? Estávamos eu e o João Paulo Capelani, sem nenhum problema. O espaço tá sempre aberto pra você, você sabe isso. Te agradeço. É, agora só pra te questionar em relação ao mercado. O Mano chegou a dizer na entrevista ontem que o futebol tá caro, que sem dinheiro não é fácil reforçar. Então, eu queria saber de você. Quando você usou aquela frase, acabou a farra, você veio com o pé na porta, num grande recado aos times favoritos. Mas o Corinthians abriu a temporada praticamente com o mesmo time do ano passado. Sem vários jogadores que já foram embora e que já não estão mais no elenco. O Corinthians hoje, na tua opinião, é um elenco mais fraco do que o do ano passado? Não, eu não digo mais fraco. Eu acho que está faltando peças. Ele é menor que o ano passado. Mas ele é mais competitivo do que o ano passado também. O que eu te digo é assim, nós chegamos no Corinthians no dia 2, no dia 3 nós começamos a trabalhar arduamente, tendo conhecimento de tudo. E cada caixinha que a gente abre é uma surpresinha que a gente ganha. Entendeu? Então, é difícil. O Corinthians estava sem credibilidade no mercado. Nós estamos tentando resgatar essa credibilidade do Corinthians. E essa é a dificuldade que nós estamos encontrando. Quando você fala Corinthians, os caras dobram a multa, triplicam, não sei o quê. É uma exploração, infelizmente. Agora, a gente está trabalhando duro, duro, 24 horas por dia. Faz 20 dias que eu não vou no meu escritório, para você ter uma ideia, sem conseguir ir no meu escritório. Você é advogado, não é, Romão? Eu sou advogado e tenho uma empresa de consultoria. E eu não consigo ir no meu escritório, porque a gente está trabalhando das 7h às 9h da noite. Entendeu? E chega em casa, o telefone toca até de madrugada. Exemplo, eu sou o repórter de campo aqui, Pedro Ramiro, que me liga meia-noite, uma hora da manhã. Tem que pegar a informação. É impressionante, muito bom. Muito bom. Ô, Messi, deixa eu aproveitar e também fazer uma, só para completar, até no que em cima do que você disse, o Cássio ontem deu uma redeclaração, até para a Rádio Bandeirantes, de que, pô, de fato, o elenco está curto. O Cássio chega a conversar com vocês sobre isso, há uma conversa com o líder do elenco, como vocês receberam até essa declaração do goleiro? Nós tivemos uma conversa com o Cássio hoje, ele pediu desculpa, disse que foi infeliz na colocação, e realmente ele foi infeliz, porque ele já jogou de zagueiro, enfim, nós estamos com o elenco curto, a gente sabe disso, nós sabemos disso, só que ele também sabe que é a hora que eu chego e a hora que eu saio de lá. Entendeu? Então, a gente teve um bate-papo, ele é um cara, é o líder do grupo, é um cara sensacional, é um cara que, é a visão que, tem as pessoas dele como líder, ele como ídolo do clube, tem que manter, porque ele é excepcional, uma pessoa do bem, ele e outras pessoas, Fagner e companhia, tudo pessoas do bem. Então, ele reconheceu que ele foi infeliz na colocação, inclusive, para o nosso amigo Pedro Ramírez, né? Então, ele, pisa desculpa e está tudo certo. Vamos para frente. Para a gente errar, é humano. Ô Rubão, você vai anunciar algum jogador nos próximos dias? Porque se a gente, porque se a gente for colocar no papel, todos os jogadores que eu já ouvi, que vocês têm interesse, saem, saem mais dois times novos aí, Rubão. Então, exatamente esse é o problema. Se, a gente tem, monitorando o mercado, e a gente, se quisesse ter montado um time, com, sem qualidade, a gente já teria 30, 40 jogadores sem, aliás, sem qualidade e responsabilidade, teria 30, 40 jogadores. Agora, nós temos que ter responsabilidade, nós sabemos o que está acontecendo no Corinthians, sabemos que o dinheiro é curto, e nós temos que ter responsabilidade para montar o Corinthians. E isso nós estamos fazendo, eu e o presidente, o tempo inteiro, entendeu? Nós não estamos aceitando mais ser palco para ninguém, o palco é o Corinthians. A vitrine é o Corinthians, e o Corinthians é o maior time do mundo, entendeu? Então, nós não podemos sujeitar certas coisas. Nós vamos resgatar, isso eu estou te afirmando, nós vamos resgatar a imagem do Corinthians. E até aproveitando, resgatar imagens e tudo mais, Flamengo, vamos lá, não cedeu o Gabigol, não cedeu o Thiago Maia, não cedeu o Mateuzinho. Acabou a relação com o Flamengo? Não, não, não é nada disso. Mesmo porque eles não iam ceder. Não era cedo. Eles iam vender? Lógico. Você já ouviu alguém, ceder alguma coisa para alguém, de graça? Nada. Entendeu? Eles iam vender. Enfim, nós fizemos uma proposta de compra do Mateuzinho, vamos ver o que vai rolar. Vocês fizeram uma proposta agora para o Mateuzinho? Isso. O Londrina é o time que tem 50% dos direitos econômicos. O Londrina, por parte do Londrina, vocês tiveram uma conversa com ele? Nós estamos primeiro conversando com o Flamengo, para ver o que vai acontecer, e aí, depois a gente vê o restante. Então, não acabou a negociação com o Mateuzinho? Olha, nós fizemos uma proposta para ele, então não acabou, né? Nós vamos ter que fazer uma proposta de compra. Entendeu? Boa. Rapaziada, a última para liberar, porque começou a chover, e está todo mundo indo embora do gramado. Só sobrou a gente aqui. Boa, muito bom. Até aproveitando, então, a respeito do Rubão, e das contratações, com relação ao que chega ainda, até por conta, né? Eu sei que vocês entenderam essa declaração do Cássio, conversaram e tal, mas esse começo do Corinthians, a derrota ontem, torna um pouco urgente, talvez a chegada de reforços para os próximos dias, Rubão? Então, quando você contrata com a emoção alterada, e quando você fala na emoção alterada, a gente tem grandes problemas, entendeu? Nós temos que agir com a cabeça, não com o coração, e nem com o fígado. Nós temos que agir com inteligência, sabemos a dificuldade, o Cássio sabe da dificuldade, entendeu? Eles estão sem receber da gestão passada, há muito tempo, entendeu? Então, eles sabem da dificuldade. Ele é um líder, nunca veio conversar comigo sobre isso, sobre estar sem receber, mas a gente sabe que está sem receber. Então, a gente está tentando colocar a casa em ordem. É salário ou direito de imagem? Direito de imagem. Direito de imagem. 90 milhões mesmo? Não sei o valor, não sei o valor total, não tenho que fazer as contas, porque tem, enfim, tem um monte de coisa que envolve isso aí. Bom, preciso liberar o Rubão aqui, começou a chover e também, estamos sendo expulsos. Eu estou sendo expulso, eles mandam aqui, eles podem ficar, mas eu estou sendo expulso por aqui. Valeu, obrigado, viu Rubão? Obrigado, boa tarde, obrigado mais uma vez, e desculpa, viu, Prédio? Imagina Rubão, um abraço, boa sorte para você. Até domingo, meu Rubão, um abraço. Se Deus quiser, se Deus quiser. Valeu, valeu Ramiro, valeu pessoal, vamos aqui.